...mesina hoje, no final da manhã, aos 61 anos de idade. Depois de uma luta grande na UTI, nós perdemos o Francisco Magalhães, rapaz. Um jornalista, um amigo meu, posso dizer assim, além de um cara, de um jornalista brilhante, mas um amigo das artes, um amante das artes. Da leitura. Poeta, escreve música. Escreve para teatro também. Para teatro. Escreve texto de um boco, João Cláudio. Samba em rede de escola de samba. É muito, muito. Foi meu assessor de imprensa quando eu fui vereador de Teresina, em 1997. A inteligência e a capacidade do Magalhães era tão grande que eu tive que cedê-lo para ser chefe da assessoria de imprensa da Câmara, quando o Edson Béber era o presidente, porque ele fez um trabalho na frente da minha assessoria muito bom. Então, eu senti hoje muito. Trabalhou comigo na década de 90, aqui na TV Mil Norte, no programa Bom Dia Mil Norte, que hoje é apresentado pelo Edson Vasconcelos. É, o Magalhães é um cara... Aliás, e um jornalista que trabalhou em todos os meios, Ari, ele experimentou de tudo um pouco, né? Eu, por exemplo, trabalhei com ele no jornal O Dia, no Impresso, e trabalhei aqui na TV, que o Silas acabou de relatar, ele foi funcionário também da TV Mil Norte. Também, ele trabalhou também com publicidade, tá? Sim, na Sucesso. Isso, e foi sócio também de uma empresa de publicidade com o André Gonçalves e a Suzana Prado. Então, ele passeava por todos os meios. É, completo. É, completo. Magalhães, completo. E vai... É uma perda irreparável. É, mas o que ele deixou aqui é muita coisa. Nossa solidariedade à professora Nadir, da UFIP. Ao Arthur. E ao Arthur, filho dele. Um grande roubro negro, acima de tudo, Francisco Magalhães, um grande roubro negro. Olha, e temos mais destaques, Ari. Aí no meu norte.com, mais destaques, Nágio. O que você traz, Nágio? As colunas. Ah, coluna aí, Ari. Olha aí, na coluna de Amadeu Campos, ele faz uma análise, faz uma analogia entre Jair Bolsonaro, o Titanic, que era um mito também, o mito do transporte naval, o submarino submergível, que infelizmente foi destroçado, e o próprio Bolsonaro. Ele faz um paralelo ali entre o mito político brasileiro, o mito do transporte naval, né? O transporte em água, que é o Titanic, e o submarino. E aí o Amadeu conclui com uma expectativa. Bolsonaro vai prosseguir sendo aquele da entrevista semana passada, aqui no Jogo do Poder. Um Bolsonaro palatável, equilibrado até, ou ele vai, de repente, voltar a ser o Bolsonaro que a gente conheceu nos últimos quatro anos? Mas agora tem outro destaque dos nossos colunistas, meu norte.com, Ari. Tem mais um, Nágio lá. Mais um destaque, Nágio Alves. Olha aí, Ari, França Teixeira. O jornalista França Teixeira acabou de postar na coluna dele no portal que o ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara de Teresina, Rodrigo Martins, vai assumir o comando do PSB no Piauí, substituindo o atual diretor-presidente do Metrô, José Augusto Nunes, que é a indicação do próprio Rodrigo e do ex-governador Wilson Martins. Isso confirma o grupo do ex-governador se mantendo no comando do PSB. Olha só. O PSB, muita gente brigando por ele. É, o PSB, porque... Até o Flávio Nogueira do outro lado. É o partido do vice, né? Presidente. E do lado do presidente, enfim. Aqui no Viajão é poder. Que pode ser o presidente, tem uma turma aí que acha, né? Já. Não, porque em seis meses ele foi mais presidente do que o Lula. O Lula viajou muito, né? Você já ouviu falar do Outlet Moda Paraíba? Fica ali na João Cabral, 607, em Teresina. É o lojão do Paraíba.